Olá pessoal, tudo bem? Aqui Baderna James, editora Monstro dos Mares, e hoje eu vim falar um pouco aqui sobre a questão da treta do frete. É isso mesmo, sempre acontece assim de a gente ter que responder e-mails e nas redes sociais, enfim, sobre as questões do frete, porque me parece que nem todo mundo está habituado a utilizar o registro módico, que é uma modalidade de envio própria, para envio de impressos, de livros, de material de divulgação, publicidade, mala direta, essas coisas assim. É o chamado impresso, uma modalidade dos correios que existe há bastante tempo e que a gente torce para que o serviço dos correios continue sendo um serviço de correspondência universalizado e que possa ampliar, inclusive, essa capacidade de atendimento à população brasileira. E, então, a modalidade de impresso, eu vou botar aqui rapidinho, a modalidade de impresso, ela existe já há bastante tempo, né, e serve, então, para as editoras e livrarias fazerem o envio dos materiais. Com uma tarifa absurdamente mais econômica, a gente está muito habituado, assim, com o PAC e o SEDEX, né, como se fossem as únicas alternativas de encomendas disponíveis, e não é bem assim, né. Então, tem um monte de editora por aí, um monte de livraria que utiliza somente PAC e SEDEX nos seus sites, porque os sistemas ali de automação e de gerenciamento das lojas são mais práticos nesse sentido, né, porém, acaba ficando bem mais caro para a pessoa que está comprando os livros, né, e a gente acha que isso não é bacana, né, porque livros já é uma coisa proporcionalmente cara, né. É lógico que é o preço de um lanche aí, de uma pizza, enfim, mas ainda assim poderia ser um pouco mais barato, né. Então, se a gente consegue trabalhar com um frete mais econômico, por que não, né, dá um pouco mais de trampo para configurar, enfim, mas fica aqui um apelo, então, para as editoras e livrarias utilizarem essa modalidade, né. Claro que o pessoal lá do stand virtual sabe muito bem disso já há muito tempo, né, com o pessoal de sebo, enfim, essa dica eu aprendi com o pessoal de sebo. Então, poxa, troca de livros também, né, o pessoal faz muito, naqueles sites de trocas, utilizar o registro módico ou a modalidade impresso. Primeiro, vamos falar do impresso. Quando você envia por impresso, você tem um limite de até 2kg, o que dá uma quantidade bem interessante de livros. Até 2016 eram 21kg, então as editoras eram bem mais felizes, né. E aí, drasticamente, caiu de 21kg para 2kg. Mas tudo bem, faz parte, né. É um serviço incrivelmente barato, para enviar em torno de 2kg, custa 20 reais e 10 centavos, com o registro, para qualquer lugar do país. Qualquer lugar do país, cara. A gente tem enviado todos os meses material para Belém. A gente está aqui no interior do Paraná e a gente envia material para Belém quase todos os meses por 20 reais e 10 centavos. Nem Deus conseguiria carregar livros do Paraná até Belém por 20 reais e 10 centavos, se ele tivesse um trabalho, né. Então, cara, a gente tem que muito agradecer aos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, os atendentes, carteiros e carteiras, o pessoal lá de operação de triagem e transbordo, os OTTs, essa galera aí se puxa para fazer essa essa mágica logística acontecer, né, cara. É incrível. Mas tem as suas limitações, começando por essa, então, de ser 2kg e a questão de que não é um serviço prioritário. Então, as atualizações do rastreamento, elas não são a cada 6 horas, como é o PAC e o SEDEX, até mais às vezes, né. Então, ele é um rastreamento parcial. Ele vai indicar a saída, o envio do do pacote, ou seja, a entrada no sistema do SRO, que é o sistema de rastreamento de objetos do Correio. deu a entrada ali, gera o código e lança o primeiro status do jeito que entrou, ou seja, enviado, postado, ou esse aqui, que é o mais clássico, que é o objeto postado após o horário de limite da unidade. O que acontece? Como todos nós sabemos, os Correios funcionam até às 5 horas da tarde para os envios, né. Algumas agências trabalham em horários especiais, eu não vou entrar nessa questão agora, porque são muitas modalidades. Tem agências que funcionam dentro de órgãos públicos, como nos tribunais, enfim. Tem agências próprias dos Correios que trabalham, que funcionam dentro de de condomínios comerciais, shopping center, centro comercial, enfim. São agências próprias dos Correios e elas precisam obedecer o horário do shopping. Então elas têm um horário diferenciado. E as franqueadas que é qualquer coisa, enfim. Qualquer horário. É uma loucura. Tá. Mas o que acontece? Depois das 5 da tarde, qualquer objeto que for postado vai entrar como objeto postado após o horário limite da unidade. Esse é o primeiro registro. Mas ele gerou as coisas importantes. Gerou o código de rastreamento e deu o primeiro status ali o horário da postagem 19h42 ponta grossa. E a partir de então como é um registro parcial ele só vai ser atualizado novamente se tiver algum encaminhamento de ponta aqui na ponta para entrega. Ou seja, um encaminhamento antes de sair para entrega. Em alguns lugares acontece isso. Mas é raro. Geralmente esse status só vai mudar quando tiver assim objeto saiu para entrega. E aí então a partir disso só vai ser atualizado novamente com o encaminhamento desse acontecimento saiu para entrega. E aí pode ter várias coisas. A entrega foi cancelada. Às vezes acontece ou chuva ou o carteiro se acidentou ou o cachorro pegou o carteiro vou contar uma história engraçada a minha avó ela tem um banco tinha um banco na casa dela assim um banco de concreto desses bem bonito e aí ela estacionava o fusca assim e ficava aquele banco no lado do fusca ali e tal e ela pintou o banco de azul aquele azul intenso assim sabe pintou bem bonito ali e foi fazer as coisinhas dela e o carteiro chegou né carregando aquela mala cheia de carta e correspondência lá nos anos 80 90 não faço ideia quando e aí o carteiro cansado bicho ele sentou no banco com a tinta fresca ele ficou tão furioso mas tão furioso e aí ele chamou minha avó e disse pô como é que a senhora pintou o banco aqui e não colocou tinta fresca não sei o que e aí a minha avó né muito ingênua ali né disse não vem ninguém aqui né como é que eu ia imaginar que o carteiro ia vir e sentar enfim pra sorte do carteiro é que o azul do banco era o mesmo azul da calça do carteiro então não teve problema nenhum foi só ficou chateado tá enfim vamos adiante é então quando o objeto sai pra entrega pode ser cancelado por causa do cachorro porque o carteiro ficou doente porque tá chovendo muito porque o lugar é muito longe e fica fora da rota então eles trocam pra rota do dia seguinte pode ser que o carteiro sentou no banco com tinta fresca e ficou chateado pode acontecer mil coisas o carteiro também pode ser assaltado tem acontecido então a entrega é cancelada e aí ela vai sofrer uma nova atualização quando sair pra entrega novamente quando saiu pra entrega o destinatário pode estar ausente o número pode não ser encontrado ou por ser difícil de enxergar o número da casa ou pelo número não existir uma coisa que é bem interessante é que geralmente é o mesmo profissional são os mesmos profissionais que fazem a rota na sua casa sempre então vai ser um carteiro ou uma carteira ou vai ser dois profissionais que vão alternar os dias mas geralmente são os mesmos então eles conhecem muito bem a área sabe que a numeração da rua Dona Hermínia em Cachoeira do Sul tem uma numeração toda zoada que aqui tem o 24.005 aí depois vem o 21.000 depois é o 23.92 lá pra frente tem tudo isso mas o carteiro manja porque ele tá ali todo dia na pista então dia 25 de janeiro é dia do carteiro nosso beijo aí pra esses profissionais e as profissionais que fazem acontecer e obviamente tem entrega realizada que é o que todo mundo espera que aconteça entrega realizada mas o que acontece diferente do PAC e do SEDEX o carteiro não tem a obrigação de enfiar de fazer você assinar um recebimento ali ó não precisa ele basta ele enfiar na sua caixinha do correio e tá entregue então é bem importante você cuidar da sua caixinha do correio você abrir a caixinha do correio tirar um monte de propaganda política agora que acabou as eleições você manter a sua caixinha do correio acessível ao carteiro protegida da chuva e aí então o carteiro vai botar a sua correspondência ali dentro se não couber ele vai chamar vai tocar vai bater enfim e aí vai ser realizada a entrega ou então isso acontece bastante gente prestar atenção o carteiro entrega pro vizinho cara porque ele conhece a região conhece as pessoas e ele vai bater na casa do lado ou na casa da frente vai dizer posso deixar aqui tu entrega pro fulano ali na frente se a pessoa disser sim ele vai entregar pra essa pessoa então as vezes acontece ali ó entrega efetuada e na hora a pessoa escreve pra gente aqui dizendo ah eu rastreamento deu como entrega efetuada mas eu não recebi nada eu não assinei nada essa assinatura não é minha é e aí a gente precisa dizer olha dá uma olhada na caixinha do correio ou vê ali no vizinho do lado da frente e em 90% 95% dos casos é isso aí que aconteceu o carteiro colocou na caixinha ou o carteiro entregou pro vizinho fim de papo então é importante a gente perceber essas diferenças entre PAC e SEDEX e os registros carta não prioritários isso acontece a gente desativou as opções de entrega de PAC e SEDEX do nosso site em outubro de 2019 e desde então a gente só utiliza essa modalidade e a gente raramente tem problemas o que pode acontecer é que devido a pandemia alguns roteiros ficaram com um tempo maior então pode ser que demore um pouco mais antigamente eram 21 dias úteis o prazo de entrega e agora durante a pandemia isso se tornou elástico aí pra 50 dias úteis mas tá chegando galera tá chegando bem menos do que isso enfim tem lugares que chega muito rápido é impressionante eu vou citar o exemplo de Belém que a gente tem enviado todos os meses pra Belém e leva mais ou menos aí uma semana 10 dias é impressionante cara atravessar o país por 20 reais e 10 centavos enfim essa é a treta do correio galera essa é a treta do frete se você for adicionando mais materiais aqui a cada 100 gramas vai aumentar 2 reais ao infinito não interessa quanto você colocar aqui porque quando entrar quando entrar no nosso site o pedido vai ter assim ah sei lá 4 quilos 8 quilos de compras mas sim a gente vai dividir em pacotes de 2 quilos que é o limite dos correios na verdade a gente divide um pouquinho menos porque tem o peso da embalagem enfim e o correio é bem rigoroso é 2 quilos e deu não pode passar então a gente faz a abobrinha aqui faz as embalagens incríveis aqui em pacota tudo bacana faz os pacotes de 2 em 2 quilos e manda pro correio fracionado e você vai receber em casa vários pacotes é isso se fosse colocar tudo dentro de uma caixa pra mandar por pac custaria bem caro se fosse colocar dentro de uma caixa de sedex seria impossível então é isso fiquem fiquem observando essas questões de frete nas livrarias que você compra geralmente e pergunte sobre a possibilidade de enviar sobre o regime de impresso com registro módico é uma economia pra você manter a atividade dos correios universalizada ampla que está em todos os municípios do país por enquanto então é bem importante que a gente mantenha o que há de bom nos correios e que eventualmente possa-se melhorar o serviço no sentido de que há muitos trabalhadores afastados por motivo de doença há vários trabalhadores e trabalhadoras que se aposentaram e não tiveram reposição então está faltando muita gente nos correios colocaram um monte de de profissionais terceirizados estagiários e outras pessoas para cumprir essas funções temporariamente e lá estão é importante que haja estágio é importante que que haja mais pessoas para trabalhar mas que contratar um profissional para realizar essa tarefa e que isso esteja dentro do regramento jurídico e das garantias trabalhistas seja bem importante a questão das franquias é um problema e é um problema mesmo de verdade porque a franquia não quer saber de nada a franquia não aceita cartão de crédito a franquia escolhe quais são os serviços que ela que ela quer prestar a franquia tem muito problema em dizer em prestar atendimento por exemplo o impresso se você for enviar o impresso pela franquia você vai ter mil problemas primeiro o atendente da franquia vai dizer não esse serviço não existe mais ou vai dizer você precisa cortar aqui no cantinho em cima no cantinho embaixo tem que escrever tem que botar declaração tem que isso tem que aquilo não precisa declaração de conteúdo para impresso fique esperto aí também vão dizer que é só até 500 gramas porque lá ele vai enviar como carta e não como impresso tem mil coisas então prestem muita atenção de preferência vai numa agência dos correios e pega todas as informações necessárias os profissionais atendentes dos correios são pessoas maravilhosas você pode falar com a gerente também e pedir informações a galera ajuda muito para você poder enviar o pacote numa boa e aí a franquia que lute sabe eles já estão aí quebrando os correios né e depois que for que for feita essa desgraça aí as franquias vão ficar na rua da amargura então elas estão quebrando o correio estão prejudicando a qualidade dos serviços dos correios e depois não vão ter mais nada tá mas é isso já estamos aí em meia hora essa foi a treta do frete um oferecimento aí especial ao dia do carteiro dia 25 de janeiro um beijo a todas monas minas e manos que fazem essa correria aí de entregar a cultura a ciência e a diversidade das dissidências epistêmicas da monstra dos mares há mais de oito anos muito obrigado e até a próxima e aí e aí Obrigado.